É Robux bem rápido e fácil, mano, corre aqui no primeiro link da descrição Olha o tanto que é fácil, é só fazer os passos que tá nesse formulário Baixar esse aplicativo, clicar em Kawaii Bonus Daí aqui vai ter esse lugar que vocês colocam exatamente esse código e clica em Confirmar É literalmente só fazer isso Não vou explicar mais que isso porque realmente quem tiver interesse em conseguir Robux, tá? Vai correr na descrição E galera, beleza? Mais um dia no canal hoje, galera, é o seguinte, mano Hoje aqui pessoal, tô mostrando pra vocês, galera, como tá conseguindo, mano, o item de graça no Roblox Mas antes de ser coisa, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, mano, pra você não perder nenhum vídeo aqui, tá bom, rapaziada? E mano, outra parada aqui também, mano Cara, bora tentar fazer um desafio? Vocês conseguem deixar o like no seu canal apenas 3 segundos? Bora tentar aí? 1, 2, 3, tá bom, mano? Quem conseguiu, comenta aí embaixo que eu consegui, que eu vou te dando pra vocês nos comentários, tá bom, rapaziada? Mas enfim, mano, bora mostrar aqui pra vocês, então, beleza, mano, esse item aqui Bora explicar pra vocês como ganhar essa cartola, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, passa na descrição se você quiser Robux de graça E mano, bora lá, beleza? Rapaziada, se liga só, mano, essa cartola aqui, a gente não sabe direito ainda como ela vai estar conseguindo, tá? Mas ela vai ser um item de graça Se vocês querem esse item, mano, se inscreva-se no canal Pra vocês não perderem o vídeo ensinando como eu consegui ele, tá bom, rapaziada? Mas enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Até a próxima, valeu, felouse e fui, mas tamo junto